Olá, está começando mais um Câmera Aberta. No programa de hoje você vai conhecer as mudanças no fotojornalismo ao longo do tempo. Na estreia do novo quadro musical, o playlist, saiba um pouco da vida de Eduardo Gontijo, o Dudu do Cavaco. Câmera Aberta está no ar. Da ilustração à câmera digital, o fotojornalismo passou por diversos dispositivos até chegar ao que conhecemos hoje. Foi só no século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial, que essa prática começou a ter destaque, juntamente com a evolução dos processos técnicos, permitindo assim a reprodução direta da fotografia em revistas e jornais. A imprensa ilustrada se consolidou, oferecendo imagens que passavam credibilidade junto à informação textual. Com o surgimento da televisão, não só os jornais como a fotografia jornalística teve que se reinventar. Um ângulo ou detalhe diferente é essencial para que uma foto tenha valor e seja publicada. As câmeras digitais também representaram uma revolução nessa área, com a facilidade de reprodução das fotos em frações de segundo para o mundo todo. Mas seja qual for o dispositivo, um bom profissional por trás da câmera faz toda a diferença. O namoro entre o jornalismo e a fotografia demorou para engatar. No início, as fotos que hoje são comuns em revistas e jornais eram usadas apenas como modelos para ilustrações. Inicialmente, há o uso de uma imagem única para ilustrar determinadas matérias, ainda é uma entrada um pouco parcimoniosa da fotografia. Mas não demorou muito para se tornarem praticamente obrigatórias no jornalismo impresso. Dos anos 20, dos anos 30, é um momento especial do fotojornalismo, porque a fotografia vai encontrar, então, nessas revistas ilustradas, um espaço importantíssimo de veiculação. Esses veículos, por suas vezes, vão desenvolver uma linguagem própria, que utiliza muitas imagens, o texto, às vezes quase entrando como um complemento. Até uns 10 anos atrás, o processo de tirar fotos era demorado. Primeiro, você precisava ter um filme. Depois, você levava o negativo para um quarto escuro e a revelava. Só então, a foto ficava pronta. Hoje, basta clicar e mandar para o computador. Chegou a era da foto digital. Para o fotojornalista, o que acontece hoje muito é a velocidade que as imagens se propagam, que tem que ser rápida. Hoje, você faz a fotografia e transmite do carro. Porque o portal do jornal, todos os jornais trabalham com a internet, já que é aquela imagem. Então, acho que isso, assim, a gente pode também fotografar muito mais. Não tem mais aquela... Acabava que o filme era uma restrição, assim. Ah, você ia para um evento e fazia um filme, dois filmes. Hoje, você pode fazer 500 fotos na rua. Então, você tem um aprimoramento da qualidade em função disso também. Você tem o apetite também muito maior. A fotografia mais consumida, pelas mídias todas que elas se propagam. Marcelo trabalha com um repórter fotográfico há 33 anos e acompanhou bem de perto a mudança do analógico para o digital. O analógico, você fotografava e não via a imagem, como hoje você vê na digital. E você tinha uma limitação de fotogramas. O filme era de 24 a 36 poses. Então, você tinha que fotografar certo, correto, fazer a sua imagem em 36, né? Em 36 fotogramas. E, posteriormente, revelar e copiar no papel. Hoje, na digital, é muito mais simples. Você faz, você vê a imagem. Eu acho que isso atrapalha um pouco, porque tira a atenção do seu foco. Tanto que eu desligo esse dispositivo. Eu fotografo e não fico olhando a minha imagem, enquanto eu estou fazendo uma cobertura, porque isso atrapalha. O importante da carreira é olhar, né? Olhar o conhecimento técnico, conhecimento cultural. E o seu olhar para você poder reunir numa imagem só a mensagem que você quer passar, a informação que você quer passar para o público leitor. Lucas é filho de Marcelo e, como pai, ganha a vida com as câmeras. Uma coisa tão natural para mim, a fotografia, o meu pai, eu, a fotografia, que é difícil expor como que é essa experiência. Eu acho que, da mesma forma que meu pai me educou, me dando conceitos, noções básicas de saúde, de vida, eu aprendi assim com ele. Meio que uma coisa não forçada é uma profissão que não tem rotina. Cada dia é uma história diferente. Marcelo e Lucas Pratos estão com fotos expostas na primeira Mostra de Jornalismo Mineiro, com curadoria de Eugênio Sávio. A exposição faz uma retrospectiva em imagens do melhor do fotojornalismo, publicado em 2012. A Mostra tem entrada gratuita e vai até o dia 31 de março, no Oi Futuro. Pedro Dudo Cavaco tem 22 anos, é portador de síndrome de Down e apaixonado por música. Inicialmente começou a tocar bandeiro e, aos 15 anos, se interessou pelo cavaquinho, mesma época em que estreou na banda Trem dos Onze. Entre as influências estão artistas como Paulinho da Viola, Arlindo Cruz, Alexandre do grupo Revelação, Péricles e Tiaguinho. Lu também segue carreira solo e faz palestras contando um pouco da sua vida e história de superação. Meu nome é Eduardo Gontígio, mais conhecido como Dudu do Cavaco. Eu comecei no cavaquinho, olhando o meu primo tocar. E também fiquei observando a mãozinha dele e fiquei olhando algumas coisas que ele tocava no cavaquinho. Eu aprendi um pouco olhando ele tocar. Eu agora estou batalhando e conseguindo o que eu quero fazer, que é tocar. Quando eu comecei a tocar o cavaquinho, eu comecei com 14 anos. Eu toco cavaquinho, banjo, pandeiro e repenique. Música Eu comecei no Jumberê, mas só que o Jumberê eu comecei a tocar pandeiro, no início. Eu tocava aqui, aqui do lado, daqui de casa, no Shopping Fals. A primeira casa de show que o Jumberê tocou, chama Nicásio. Aí a turma toda, eles são os amigos do meu irmão. Aí o meu irmão me apresentou todos eles e a gente e o Betinho, que toca comigo, me falou que eu estou muito bem tocando. Depois juntaram mais gente e juntou o Trem dos Onze. A gente toca todo sábado no observatório, a partir das 16 horas. E lá no observatório a gente gosta muito de variar os estilos musicais. A gente toca rocha, um pouco de samba, um pouco de pagode, um pouco de funk, um pouquinho de casa. O que eu mais gosto de fazer no cavaquinho é fazer um popurri. E eu gosto de fazer um popurri de sambas e tudo. Aí a música que eu mais gosto de tocar de sambas são essas aqui. E aí Música Música O meu irmão, pra mim ele é muito importante da minha vida, gosto de conviver com ele. E eu, cada vez que eu fico perto dele, ele me deixa eu muito feliz e levar a minha alma perto do meu grande irmão. Música Tem um projeto aí, sabe? Do Mano Dau e fiquei muito feliz de ter esse contato grande, imenso que eu tenho com esse projeto Mano Dau. E quero muita força e vamos divulgar esse projeto que eu amo muito. O projeto fala mais da síndrome de Dau. E falo de inclusão e de superação. A carreira solo é mais o meu repertório. E é pra ajudar o projeto Mano Dau a crescer mais ainda. E eu tô querendo tocar em barzinho, num horário fixo pra mim. E eu vou ficar muito feliz com isso. O meu sonho é ser um músico profissional. E eu adoro tocar essa música. A melhor música que eu toco, que eu gosto mesmo, no fundo do meu coração, para a minha namorada, que eu amo muito, a Mariana. Música Quando eu toco o cavaquinho, eu ponho a minha emoção dentro dele e jogo a minha emoção pela música. E isso me deixa eu muito feliz. E eu gosto muito de tocar. E a minha emoção pro cavaquinho é muito importante na minha vida. A música, ela me... É quando a música mexe muito comigo. Lá dentro do meu coração. Quando eu to expressando ela dentro de mim, ela fica me tornando um som muito importante da minha alegria. Para conhecer mais sobre a história do Dudu e contato para shows e palestras, é só acessar o site editorasangerônimo.com.br barra manodal. O programa de hoje fica por aqui. Mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo Facebook e Twitter que aparecem na tela. Te vejo na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus